Vai, vem, 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 veio, só completa, só completa, torão, pode ser isso, pode ser isso. Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui no lobo versus... Capeuzinho vermelho? Sei lá. Madeira versus lobo. O Jim que pediu, né, pra... É, o Jim que pediu, isso. O Jim pediu. Pra gente jogar. Valeu. Eu não sei como que funciona o bônus ainda, eu acho que tem que completar uma barra, ou do lobo ou da menininha. A gente tá com 100 pila, hein? Será que ainda vai conseguir, Viara? Sei lá, fica só nessa palhaçada aí, ó. Quando um tá quase chegando, nessa barrinha aí, ó, galera. O outro, o outro, ah. Agora que vem a menina. Quer ver, fica esperando, o próximo vai ser menina. Menina ou menino? Não falei? Não veio, menina. Veio sim. Não é essa. A menininha vem com... Tá, mas tira o dedo aí da frente aí. Tá, mas não é essa, não é essa. Tem que estar com a explosão, pô. Assim, ó. Com a explosão, ó. Não é essa. Olha lá, explosão. Tá vendo? Tá falei? Tá. E não... Mas ainda... Olha lá. Ainda o lobão tá ganhando. Falta 7. Para de questionar o lobão. Vai. Olha lá. Tá quase. Falta 6. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Filha da mãe. Tô falando. Toma dois lobão, então. Toma mais um lobão, então. Toma mais um lobão, então. Olha o tamanho do lobo. É que ontem, gente, a gente tava jogando, acho que foi no off. E quando tava chegando perto, ele sempre voltava. E a gente não conseguiu ver. Mas hoje ainda vai ver o bônus. Caraca. Olha lá o bicho. Vai amacetar a menina ali. Tá esmagando ela. Coitado, lobão. Agora não vem mais nenhum. Ah, filha da mãe. Tá vendo? Agora só vai vir ela. Olha lá, tá bom. O bicho manteve. Ah, não. Presta aqui. Deixa eu ver um pouquinho. Você tá dando azar. Que isso, mano. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vou até 60. Ah, não. Ah, não. Falta três, Bianca. Daqui a pouco vai faltar quatro. Fica tranquilo. Vai, falta dois, Bianca. Daqui a pouco vai faltar três. Relaxa. Por favor, mano. Quero ver o bônus. Falta um, Bianca. Mano, nunca esticou nisso. Por favor. Por favor. Ah, não. Ah, não. Falta um, Bianca. Por favor, por favor. Quero mostrar. E agora? Caímos no bônus? Caímos no bônus. Jogo de bônus. Meu Deus, velho. Caraca. Rodada um. O que tem que fazer? Pera. Ah, seleciona. Joaquim Pô. Joaquim Pô. Escolhe um. Joaquim Pô. Ganhamos. Boa. Ganhamos cinco vidas. Cinco rodadas. Mais uma. Mais uma. Vai. De novo. Joaquim Pô. Empatou. Ganhou mais rodada quando empata. Não ganha nada. Puta que pariu. Seleciona uma. Vai, Joaquim Pô. Vamos. Boa, Pô. Dez rodada. Dez rodada. Agora faz. Caramba, mano. Que da hora. Faz um de cobrir. O que você acha? Tá. Vai, Joaquim Pô. Quinze rodadas, mano. Quinze rodadas. Caraca, mano. Foi muito. Caraca, olha lá. Caraca, que joguinho animado. Que isso? Oxi. Caraca, velho. Que joguinho animado. Que isso, mano? É muito? Clica, pode clicar. Três pontos. Tá bom, começamos. Três pontos, boa. A gente precisa de quarenta, quarenta pra voltar. Então tem que ser mais de quarenta pra nós lucrar. Foi no meio, eu acho que é melhor no meio. Deve ser, né? Tá, vai virar tudo. Vai virar isso aí, eu acho. Ah, não. Vira o Wild. Toma. Tomara que seja mais de três. Quatro pila. Nossa, mano. Imagina se fizer isso até o final. Cada um. Nossa. O que é que a fraca quer dizer se onze? É porque vai ser aí, ó. Ele vai marcar, ó. Tudo vai virar Wild agora. Mano, vai ser todas isso. Todas isso. Agora conectou ruim. Coisas ruins. Tem que vir muita coisa cara. Vamos dizer. Essa eu acho que vai ser boa. Ah, porque tá cheio de desenho. Isso. Eu acho que vai ser bom. Cinco. Beleza. Vamos lá. Já foi dez. Ainda a gente tem muita rodada. Só que a gente ainda tende que repor muito. Sim. Nossa, não cai no rosto. Ai, foi direto. Não conectou. Não sei por quê. Puts, mano. É bom quando tem também o multiplicador, né? É, esse não tem. Já veio com dois Wild. Ah, será que quando vem o Wild ele não faz a parada? Tem que vir sem Wild? Vamos ver. Ó, tem um Wild. É, nossa, que ruim. Então tem que vir sem. É, tem que vir sem Wild, velho. Nossa. Se ficar vindo Wild assim vai ser ruim agora. Tava tão bom. Nossa. Agora vai multiplicar. Esse vai... Bom, olha o tanto Wild que conectou. Eu acho que é bastante. Será? Meu Deus. Ah. Hum, negócio. Pelo menos a gente vai voltar, amor. É. Ainda vai pra outro jogo. Fazer o quê? Nós vamos ficar no lucro sim. Você vai ficar no lucro. Mas vai embora? Não, vai embora de qualquer jeito. Não, desse jogo. No lucro não vai ficar, eu acho. Olha lá. Tem que vir sem Wild pra ajudar a gente. Mas eu gostei. Assim foi... Ah, não. Quando eu era na figura. Nossa. Caraca. Esse é bastante. Não é possível. Olha o tanto de Wild, mano. Eu não quero clicar, mano. Quanto que é? Deixa, deixa. Deixa eu parar e ver. Mano. Mano? Não clica. Quanto que é, meu Deus? Deixa. Mega ganho. Meu Deus. Mega ganho. Aumentou a velocidade. Vai. Vai. Continua. Continua que eu quero ficar no lucro. Caramba, muito lenteiro. Nossa. 23 filas. Tá mais, tá mais. Já estamos com 14 de lucro. 14. E ainda falta duas. Tomara que vem de novo. Poderosa. Poderosa, por favor. Dei, vem na figura. Ah, não conectou. Não entendi ainda qual que conecta. Galera, já aproveitando pra falar, se inscrevam no nosso canal. Curte, comenta muito esse vídeo. Seguem a gente no Insta. E entrem no nosso grupinho do Telegram. Sim, galera. É aí, vai multiplicar. Vai, manda bastante weird. Ah, mandou pouco. Ai. Mas foi grande ganho, tá? Foi um simpão. Mas é a última. É. Voltamos pelo menos. A gente tava quase ferrado. 53. Se tivesse vindo cedo, nós tínhamos forrado. É. Então, pera aí, galera. Vamos ali por... A gente já volta. Qual que nós vai? Não sei. Vamos em algum dos bons? Habits, OX, Fortuny Tiger ou Fortuny Mouse? Vai no OX, tá vendo? O OX? Bom, se bem que eu não tenho... Ele tava fazendo, então não sei, né? Sei não, sei não, galera. Sei não, sei não. Vamos ver se ele tá bom, né? Se ele tá bonitão hoje. Dá licença? E lá vai mais de novo na saga, galera. Mas eu precisava fazer uma combinação boa aqui pra não ir embora, tá ligado? Exatamente. Putz. Tá vindo bastante Wild, mas não tá conectando... Tá conectando... Ah, tá conectando... Nossa. Você confeste esse daí, mano. Ó, aqui é 2,50. 2,75. Por causa da laranja. Ah, era 5,00 ali. Vai, vem. Vem. Veio. Veio? Só completa. Só completa, Torão. Vai, completa. Pode ser isso. Pode ser isso. Só completa inteiro. Pra nós ir embora feliz, Torão. Vai, só completa inteiro. Eu quero morar feliz. Vai, Torão, a gente pode... A gente quer ir embora. Pode ser. Você quer apagar isso? Vai. Só completa. Só completa. É só isso que eu peço. Mais nada. Putz. Nossa, mano. Se fazer isso, tá bom demais. Tá mais do que bom. Ai, mano. Tá. Vai, pode ser. Vai. Vai. Manda uma de um rio e uma de laranja. Só tem que completar tudo. Ah, caramba. Vai, Torão. Esse você tava querendo. Eu vi que você tava querendo esse. Você tava querendo... Filho! Ah, 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 ah. Não, não. Não, Torão, é um vagabundo. Faltou um, velho. Eu já tava gritando. Faltou um, mano. Dá pra acreditar? Ai, que saco, velho. Ai, mano. A XZ que tinha vindo... Tá louca? Ela tá doida, galera. Tá doidona, tá cheirada. Puta merda. Puta merda. Vamos lá, Torão. Você é tão lindo. Você já veio o bônus, mas não conectou. Então manda outro bônus pra conectar. Caceta, mano. Ele só ameaçou esse vagabundo, né? E agora ele tá só tirando. Mas ele é assim, mano. Faz um tempo já que ele não tá mudando nada, né? O que que tu acha de dar uma subida? A Bete. Mas tira do turbo. Esse turbo machuca. Para, para, para. No turbo não. Pelo amor de Deus. É o sangue esfriado. Caramba, mano. Vê lá. Presta aqui. Presta aqui. Vamos deixar no automático, vai. Tá chegando você em automático? No 1. Que ruim. Pode deixar. Ele ficou automático porque é melhor. Vem. Ah, ele era com 1 ponto, mano. Só tinha que conectar inteira. Não importa que venha o bônus. Eu só quero que conecte inteira. Se ele viesse... Qual é essa bet que a gente tá? Se vier uma quantidade boa de pote de ouro, também é forra. Aham. Ah, mano. Aqui ia ser perfeito se tivesse... Puta merda. Só mais um, tá ligado? Já seria 40 pila. Tá vindo bastante, só que não tá conectando. Nossa, mano. Então a gente foi pra Selmar. E daqui. E isso que eu ia fazer. Será que vai ser no gongo de novo? No finalzinho. Nossa, mano. Olha... Tá vendo? Nossa! 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 Tem um tiro no automático. Nossa! Tá bom, mano. Tá bom. Vamos deixar um redondo. Vai. Diminui aí. Vamos deixar um redondo. Tá bom. É isso. Eu não sei nem como não ia conseguir voltar, mano. Vai. Fica de olho, Rino. Só mais uma. Mais uma. Redondinho! 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 Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos trintinho, positivo. Tá bom. Não foi aquela forra, mas é... Tô com o gucro. Isso. Não importa. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Curte e comenta muito esse vídeo. É isso. É isso. Beijo na bunda. Até segunda.